Mais um aplicativo pagando no cadastro, isso mesmo galera, vem comigo, fica comigo até o final pra que nesse vídeo eu vou te mostrar alguns aplicativos que estão pagando no cadastro. É só você baixar eles no seu celular, se cadastrar, criar uma conta e ter a possibilidade de ganhar ali de 50, 100, 200, até 500 reais via Pix, tá? É claro, se você fizer o cadastro em todos os aplicativos e repetir o processo de criação de contas, você pode multiplicar os seus ganhos. Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial, o maior canal de renda extra do Brasil. Galerinha, seguinte, todos os dias aqui no canal rola sorteio de 50 reais via Pix, então se você tá querendo ganhar 50 reais sem fazer nada, só participando de um sorteio, é só você se inscrever aqui nesse canal, beleza? Curtir esse vídeo e comentar aí embaixo, hashtag quero ganhar 50 reais. E aí, além disso, você vai lá no meu Instagram, o link tá na descrição desse vídeo aqui, beleza? Vai seguir o perfil e vai comentar na última foto, hashtag quero ganhar 50 reais, tá bom? E o resultado do sorteio vai ser amanhã, 7 horas da noite. Todos os dias, todos os resultados são 7 horas da noite. Você não pode ficar de fora, galera, olha só que bacana. Todo dia de 50 reais via Pix pra poder ajudar você que é inscrito. Agora vamos lá, lembrando que o download dos aplicativos se encontra aqui na descrição do vídeo, tá? Eu vou mostrar pra você o passo a passo, fica comigo até o final pra você entender como que cadastra corretamente, como que instala ele corretamente e tudo mais. E é claro, hein? Clica no gostei e se inscreve no canal. Agora sem mais enrolações, bora lá pro vídeo. Olha só, galera, eu vou mostrar aqui pra você o site, tá bom? É esse daqui, é o Rainbow Bank, tá? Eu confesso pra vocês que eu nunca tinha ouvido falar desse banco, cara. Eu acho que ele é um banco novo, né? Ele é um banco digital, enfim, tá? Você pode fazer o cadastro, uma coisa que eu gostei bastante é o seguinte, você tem que fazer o cadastro dele pra você conseguir de fato lucrar, tá? Porém, se você preferir, você pode baixar o aplicativo deles. Olha só, galera, então aqui você pode abrir a sua conta por aqui, colocando seu nome completo, e-mail e telefone, e aí você cadastra e já concorre a 100 reais de cashback. O que é cashback, jovem? Cashback é o quê? Por exemplo, você entrou no aplicativo, criou sua conta no app, e aí você ganha 100 reais de cashback. Ou seja, a cada compra que você faz de 100 reais, você recupera 100 reais. Então, se você torrar 100 reais em um site, você ganha 200 reais. É basicamente isso. É assim que funciona o cashback, tá, galera? Cada empresa tem um sistema diferente de cashback, mas em tese, é mais ou menos assim, tá, galera? Eu tô por fora, faz muito tempo que eu não uso aplicativo com cashback, então eu não sei como é que elas estão trabalhando, né? Mas acredito que seja da mesma forma, tá bom? Então, esse daqui é o Rainbow Bank, beleza? Você pode instalar tanto pra iPhone quanto pra Android, né? Então, você pode instalar ali nos dois aparelhos, ali vai funcionar, tá? Então, olha só, galera, que legal. O único banco digital que devolve 100% do seu dinheiro em forma de cashback. Cara, isso daqui é incrível, galera. Incrível mesmo, tá? Então, como que funciona? Existem três passos. Presta atenção aqui, galera. Presta atenção, de verdade. Senão, você não vai receber esse cashback, tá? Olha só. Primeira coisa de tudo, você tem que abrir a sua conta. Então, ele fala, é necessário fazer a abertura da sua conta do Rainbow Bank, portanto, preenche o cadastro. Eu vou clicar aqui no cadastro. Aí você vai criar a sua conta, nome completo, e-mail, telefone, vai enviar. Simples, galera. Eu não vou criar com vocês a conta porque é fácil. Se você quiser, você pode... Eu vou deixar o site deles aqui na descrição, lá no meu blog. Se você quiser, você pode utilizar pelo navegador, pelo site deles, criar a sua conta pelo site, ou se você preferir, você pode basicamente instalar o aplicativo e fazer a conta lá dentro do app, né, galera? Aí fica ao seu critério, tá bom? Depois, você vai solicitar o seu cartão. Presta atenção, galera. Após a conta aberta, faça o seu pedido do seu cartão físico dentro do próprio aplicativo. Então, você vai criar a sua conta, ela vai pra análise. Vai demorar ali em torno de, eu acho que até um dia, pra poder analisar a sua conta. É a conta de banco digital, né? Eles vão pedir foto, documento, e vai ser aprovado. Depois disso, você vai solicitar o seu cartão. Sem o cartão, você não consegue fazer o cashback, galera. O cartão, ele leva até dois dias pra ser entregue ali na sua casa, né? Pelo que eu tava falando no site aqui, pelo que eu li. Pode ser que demore um pouquinho mais, mas você vai, dentro do aplicativo, fazer o seu cartão e vai esperar o seu cartão chegar. Por quê? Porque o cashback só vai funcionar por compras que você fizer com esse cartão aqui do aplicativo, tá? E aqui ele fala, ó, receba o seu cashback. Após a sua conta aberta e o pedido do cartão solicitado, em até 48 horas, você irá receber um SMS com o link de acesso pra utilizar o seu crédito de cashback em mais de 40 lojas online parceiras. Cara, isso aqui é incrível, galera. De verdade, cara. Olha só as lojas incríveis. Lojas incríveis, não. Lojas parceiras, ó. Tô até bugando, ó. E se você tá assistindo o vídeo até aqui, não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal pra você ser notificado sempre que sair vídeo novo. Olha só, então lojas americanas. Cara, vai ali na americana, bum, passa o seu cartãozinho, você vai receber cashback a cada 100 reais na Ering, na Inbox, Jiquiti. Então tem muitas empresas, mais de 40 lojas, né, galera? E eu gosto muito desse cashback porque você, além de comprar coisas, você recebe seu dinheiro de volta. Você meio que é pago pra gastar, né? Basicamente isso, galera. Então você tem que pedir ali o seu cartão pra você receber o cashback de 100 reais. Tá bom, galera? E tem o programa de indica e ganho também, ó. Cada cliente que você indica, você ganha 20 reais em cashback. Basta pedir pro seu amigo ou parente colocar um número de celular com DDD no campo Código Promocional e na hora de abrir a conta dele, você recebe o presente na sua conta. Então você recebe 20 reais a cada amigo que se cadastra. 20 reais em cashback também. Bem, dois amigos, 40 reais. Três amigos, 80 reais, galera. Muito incrível, né? E olha só, gente. Esse daqui é o primeiro app pra você conseguir ganhar 100 reais no cadastro. E agora eu vou mostrar pra você um aplicativo que eu mostrei essa semana no canal, tá? Ele tá bombando, beleza? Que você consegue tirar uma boa renda todos os dias. Então bora lá. Vamos lá, pessoal. Já estou aqui dentro da plataforma. Vou te mostrar aqui como que funciona todo o passo a passo, tá? Quando você entrar, depois que você entrar no meu blog, você instalar, né? Baixar o aplicativo e tudo mais. Você vai entrar nessa página aqui, tá? O que que eu vou te recomendar? Você pode baixar o aplicativo no seu celular, tá, galera? Ou você pode basicamente usar pelo navegador, igual eu tô usando aqui. Funciona pra computador e também funciona pra celular, tá bom? Então, cara, eu assim, vou recomendar pra vocês, tá? Usa pelo navegador, galera. É bem mais simples, bem mais fácil. Você não tem que ficar instalando, né? Não ocupa a memória do seu celular. Mas aí vai ao seu critério. Vai vir nessa página e é aqui onde você vai fazer o cadastro. Galera, o cadastro é de extrema importância. Vou te explicar como é que funciona. Aqui você vai colocar o seu número. Então eu vou colocar o meu número aqui. Tem que ser junto com o DDD, tá bom? Aqui tá censurado pra você, mas você vai colocar o seu número de celular. Tudo junto, sem tracinho, sem espaço, sem nada, tá? Aqui vai ter o código de indicação, o número de indicação. Você vai entrar com o código de indicação. E aqui você vai escrever os números do lado. Então eu vou colocar aqui, ó. E aí agora eu clico aqui, ó. Código de verificação. E eles vão enviar no meu número... Opa, eu vou colocar outro aqui, ó. Aqui, ó. No meu número, o código, ó. Eu vou receber no meu número, ó. Acabei de receber, ó. Então aqui embaixo eu vou colocar, ó. O código que eles me enviaram no meu número de celular. Tá bom, galera, ó. E aqui em cima o número repetido. Eu clico aqui em próximo. Sua senha. Ele vai pedir aqui a sua senha. Muito tranquilo, gente. Vai se registrar. Pronto. Aí agora eu vou clicar aqui aceder agora a plataforma. Pronto. Agora ele vai pedir pra nós entrarmos na plataforma. Então eu vou colocar aqui o nosso número e a nossa senha. E pronto, galera. Agora nós entramos aqui dentro da plataforma, do site, do aplicativo, seja lá como você queira chamar, tá? Eu vou explicar o passo a passo pra você não ficar com nenhuma dúvida e você entender como que, raios, você vai ganhar dinheiro no automático, no piloto automático, tá? Você precisa entender como funciona o contexto desse aplicativo. Ele é como se fosse um aplicativo de mineração. Como assim, jovem? Tipo, minerar Bitcoin, essas coisinhas assim, né, galera? Tá muito em alta a plataforma desse tipo. Vou até arrumar aqui pra vocês, ó. Pronto. Agora ficou melhor pra vocês me verem e eu conversar com vocês, né, galera? Gravar em hotel é assim, cara. Não trouxe meus equipamentos. Tô só com meu notebook. Mas foca no conteúdo, tá bom? Ó, então eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui vai aparecer meu minério. Minério, né, no caso. Centro de pôr minério. Central de atendimento e saber mais. Esses dois últimos você não vai utilizar. Central de atendimento é só se você tiver algum erro na plataforma, alguma coisa. Você precisa ali de um suporte, tá bom? E saber mais as redes sociais deles, tá? Então, aqui, ó, você pode ver o seu minério. Vou clicar aqui em meu minério. Vou clicar aqui pra vocês verem, ó. Quando você comprar o seu minério, ele vai estar os rendimentos aqui. Como assim? Você meio que compra um minério, até é fictício, tá, galera? Mas você compra, assim, dentro da plataforma. E ele vai ficar te gerando uma renda todos os dias, uma renda diária, tá bom? E aí, é aqui que você vai conseguir ver os seus ganhos diários, né? Tanto que você tá ganhando por dia, mensal, semanal e por aí vai. Vou voltar aqui, ó. Como eu não tenho, aí ele deu erro, né? Aí aqui tem todos os tipos de máquinas, né? De minérios pra você comprar. Então, esse daqui, você paga ali 50 reais, né? 49 reais pra comprar esse daqui. Ele vai ficar minerando e você vai ter um rendimento diário de 77 reais. Então, só nesse primeiro aqui, eu vou fazer um cálculo aqui, tá, galera? 77 vezes 30, você pode ganhar até 2.300 reais, só com esse primeiro aqui, tá bom? Olha só. Esse segundo aqui, você vai ter um rendimento diário de 170, 200 reais, só que dá um pouquinho mais caro, né? Começa com esse aqui, se você quiser começar. Entendeu? Igual eu sempre falo pros meus inscritos. Eu mostro essas plataformas aqui pra vocês, galera, mas não é uma dica de investimento. Investe quem quer, usa quem quer, beleza? Eu só estou te mostrando a plataforma, tá bom? Porque o que que acontece? Como é uma plataforma que você tem que colocar ali uma verba pra poder retornar, você pode perder o seu dinheiro também. Então, você tem que tomar cuidado, tá, galera? Eu sempre falo isso pra vocês. Eu vou voltar aqui, então. Mina da Galáxia, né? E aqui tem o central de pulminério. Então, aqui ele mostra o tanto que você tá ganhando, o tanto que você tem acumulado, seus rendimentos, enfim, tá? Vou voltar aqui. O que que você vai fazer? Primeira coisa na plataforma, como que você ganha? Pra você poder ganhar dinheiro, você tem que comprar esses minérios. Pra você poder comprar esses minérios, pra ele poder minerar ali a moeda pra você, no caso o Bitcoin, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma recarga dentro dessa plataforma. Como que faz essa recarga? Você vai clicar aqui em Centro Pessoal, aqui embaixo, tá? Vai vir aqui em TARUP, tá vendo aqui, ó? TARUP, vai clicar aqui em TARUP, e vai fazer uma recarga em linha, tá? Ah, quero recargar, sim, colocar 50 reais na plataforma, que é o primeiro, a primeira máquina custa 50 reais. Então você vai comprar por 50 reais. Clica aqui em Confirmar Recarga, aí ele vai te redirecionar pra gerar um QR Code no Pix, você gera esse QR Code, paga, acabou. O dinheiro vai tá aqui dentro, ó, vou voltar pra vocês. O dinheiro vai vir aqui dentro do aplicativo, ó, vai tá aqui, moeda disponível e o balanço, tá bom? E aí, o que que você faz? Você vem aqui em Miner da Galáxia, clica aqui em Meu Minério, clica aqui em OK, e aí você vem aqui e compra esse primeiro, ó, clica aqui em Comprar. E aí ele vai ficar te gerando 77 reais por dia, que é o que a plataforma está prometendo, tá bom? Vou voltar aqui então, galera, ó. Pra você retirar o seu dinheiro é só clicar aqui em Retirada, tá bom? E se você está assistindo o vídeo até aqui, não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal, hein, galera? É de extrema importância. Ó, Retirada do Salgo, você pode retirar. Retira por onde? Pix. Olha só que maravilha. Só colocar aqui o tanto, ah, quero sacar 100 reais. Clica aqui. Vai colocar aqui o seu Pix. Se eu não me engano, o Pix é só pro CPF, tá, galera? Então, cria uma chave Pix com CPF, que é sucesso. Clica aqui em Requerir uma Retirada e aí você vai sacar o seu dinheiro, tá bom? Aqui em Minha Equipe, é pra você ganhar dinheiro convidando amigos. Galera, vale muito a pena. Tem gente trabalhando nessas plataformas só convidando amigos, tá? Vou mostrar aqui pra você. Aqui, ele vai pedir pra você responder umas perguntas, ó. Aí você vai preencher, vai clicar aqui em Candidatura. Ó, vou colocar aqui, sou youtuber e quero promover seu aplicativo. Aí pronto, vai vir pra essa página onde vai liberar o link pra você. E aqui vai mostrar pra você o tanto de comissão que você tem. Ou seja, ah, convidei 10 amigos, ganhei 10 reais, tá? Um exemplo. Vai mostrar aqui. E aí depois tem aqui o Retirável pra você poder sacar, tá? E é basicamente isso. Daí você pega o seu link, tá bom, galera? Inclusive, deixa eu ver onde tá meu... Ó, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aquele cara aqui em V... Aqui ele mostra a bonificação, como que funciona. Eu quero achar o link, galera. O link não tá aparecendo aqui, cara. Onde será que tá o link? Caramba, nem eu tô conseguindo ver o link aqui, gente. Mas... Ah, tá. Tá certo, galera. Você respondeu a pergunta, né? O questionário daí vai pra análise. Não é qualquer pessoa que consegue trabalhar com indicação, né? Mas é basicamente isso. Lembrando que o link da plataforma vai tá na descrição do vídeo. Se você quiser utilizar, é só instalar ele. Se você gostou, ó... Ó, vou falar a real pra você, galera. Não se esquece de clicar no gostei e entra no meu Instagram. Lá tá rolando doações para os inscritos, beleza? Parei com o sorteio. Agora é só doação pra poder ajudar vocês. Então é isso daí. Clica no gostei e se inscreve no canal. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau.